Voltamos Brasil, depois daquele desfile lindo né, de carnaval pros pets, agora chegou uma dica poderosa né, uma nutricionista que vai falar dos cuidados também com alimentação aí pra você ter mais energia, alimentos então que vai te deixar com um pique melhor né, você tá bem animada pra aguentar o carnaval, Carol Soares, bem vinda, tudo bom? Tudo bem Nelly? Bom ter você aqui hein? Ai que bom, e eu tô feliz até de poder vir aqui ajudar o pessoal né, porque nessa época ninguém sabe se come, se não come, o que come, o que não come, exato, e fica preocupado com dieta, mas na verdade acho que a gente tem que curtir com equilíbrio né, comer legal, mas também dá uma saidinha aí. É, mas você trouxe aqui uma bancada maravilhosa de alimentos que vai deixar melhor, vai deixar com mais pique. Isso, isso. Eu vou deixar você explicar, professora. Tá, então vou explicar pra vocês aqui tá, o que que eu pensei e o que que vocês tem que pensar, quem vai curtir bloquinho, que vai ficar o dia inteiro na rua, nem sabe que horas que volta pra casa, tem que tomar um belo café da manhã. Então gente, esquece pãozinho com manteiga, que isso não vai te dar saciedade e não vai dar energia. Pra ter energia a gente tem que combinar os alimentos, então olha o que eu pensei pro teu café da manhã. Você pega um pãozinho de preferência integral, ovo mexido, porque o ovo tem proteína, dá saciedade, quem come ovo sabe né, fica a hora sem fome. E abacate, o abacate é a chave pra gente ter bastante saciedade e ficar bem né, aguentar bastante tempo sem comer. Tudo isso aqui vai garantir bastante vitamina. Temos também que comer alguma fruta. Como que comer o abacate? O abacate, como que você sugere? Então, eu gosto de fazer do jeito mais básico que tem, que é cortar o abacate no meio, então você vai cortar aqui, pega metade, que é o que eu indico comer, porque um abacate inteiro é muito. Amassa o abacate, põe um pouco de azeite e sal. Então come o abacate salgado. As pessoas tem muito hábito do abacate batido com açúcar né, esquece, faz ele salgado. Até se picar um tomate, fica melhor ainda. Um guacamole. Um guacamole, e aí você passa no pão com ovo mexido, maravilhoso. E sustenta isso, dá uma... Sustenta muito, mas além disso, eu acho legal adicionar uma fruta. A fruta que dá mais energia e é mais prática, que eu acho que quase todo mundo tem em casa ou tem acesso, é a banana. Então gente, banana, assim, se você quiser levar no bloquinho, a banana na pochete leva uma banana, que é um alimento que dá muita energia. Qualquer banana ou tem... Principalmente... Tem para a prata. É, principalmente a banana prata e a nanica. A nanica, quanto mais madura, mais energia tem. Inclusive é importante saber disso, se você come uma banana que não está madura, ela não vai liberar tanta energia, porque ela tem muita fibra e pouco carboidrato, que é o que dá energia. Tá vendo? Então, banana madura, no bloquinho, na pochete. Isso, café da manhã. Isso, café da manhã. Pão, ovos mexidos, um guacamole aí, um abacate com sal, tomate e uma banana. E aí, ao invés do ovo mexido, também a gente pode fazer uma omelete, colocar algum queijo, um tomate picado, um orégano. Mas eu focaria nos ovos de manhã, porque é o que vai te manter um tempo sem precisar comer de novo. Eu também preparei aqui, para o café da manhã, ou também para quem vai sair mais tarde, também dá para tomar. E eu sugiro que para quem vai curtir folia todos os dias, faça todos os dias isso, que é um suco verde. A gente ouve falar muito de suco verde. Ah, suco verde emagrece. Não é que suco verde emagrece. Mas o suco verde tem muito nutriente. Então, aqui a gente pode ver que tem a couve, que é um dos principais nutrientes para o suco, porque a couve tem várias vitaminas e minerais que vão ajudar a bombar o teu fígado. Então, o seu fígado vai funcionar melhor, vai fazer mais detox e aí a bebida não vai ser um problema tão grande. Vai ser um problema, mas não tão grande. O que a gente vai usar nesse suco? Duas folhas de couve, então anota aí. Gengibre, você pode pegar um pedacinho do tamanho do dedo, assim, uma falange de gengibre. Duas massas verdes, uma cenoura e duas laranjas. A laranja tem muita vitamina C. E a cenoura também. E vitamina C é imunidade, né? Porque eu acho que antes também da gente pensar só em energia, a gente tem que pensar em imunidade. Tá cheio de vírus aí, né? Loucura também ficar horas sem dormir. Não tomar água direito. Então, sempre laranja, tá? Coma duas laranjas todo dia, mesmo que não seja no suco nessa fase de carnaval. Bom, só pra lhe ser, né? O que mais nós temos aqui? Água de coco. Água de coco. Eu decidi trazer água de coco pra vocês, porque água de coco é um alimento fácil, né? Vamos dizer, que tem muitos sais minerais. Mesmo de caixinha? A de caixinha tem menos, mas ainda tem. Mas ainda tem, né? Ainda tem. Falando por causa desse período, né? Que é o mais difícil. É, e também água de coco, é difícil aqui em São Paulo, né? Pra quem é de São Paulo conseguir comprar água de coco do coco mesmo. Fresa, natura. Mas assim, água de coco, ela é um repositor de eletrólitos, que a gente fala. Tem várias vitaminas e minerais que vão ajudar a repos... Sabe o suor? Você fica suando, desidratando, ela vai te hidratar. É basicamente isso. É uma coisa que, inclusive, eu recomendo muito pra atleta. E aí a gente tem que pensar que a galera, nesse estado de mega calor, bloquinho suando o dia inteiro, tem que tratar tipo um atleta, entendeu? Vai tomar água de coco também. Você pode, inclusive, pôr no suco. Fazer o suco com água de coco. Bater com água de coco, né? Bater com água de coco. Gostei. Tem algumas coisas que eu não trouxe, mas que eu queria citar, que eu acho importante pro pessoal que sai e fica o dia inteiro na rua, levar alguma coisa pra comer. Porque assim, no meio de bloquinho, de festa... Não vai achar nada, só porcariada. Só por contrário. Só porcaria. E aí, a dica, além da banana, mas aí eu acho que levar uma fruta, às vezes, vai amassar na roupa. Castanhas. Castanhas é uma opção. A oleaginosa é boa, né? A castanha vai dar bastante saciedade também. Mas eu falaria também daquelas bananinhas. O doce mesmo, o bananinha. Que é aquela banana passa. Essas frutas são fáceis de levar, vai dar energia. E outra opção maravilhosa é a barrinha de proteína. Né? Barrinha dá saciedade e é saudável. Também é prático pra carregar. É prático. E pra quem tá preocupado com músculo, que vai perder músculo, que não vai comer durante o bloquinho, leva a barrinha de proteína. E salgado? Salgado. Uma opção salgada também, né? Porque a gente fica com fome, né? Fica com fome. E eu acho também, pra quem... Eu falo assim, muita gente começa a sair depois do almoço, né? E aí acha que é melhor bater aquele pratão, cheio de arroz, feijão... Eu desespero. Pra depois ir pular a carnaval, né? Não dá. Não tem como. Porque aí você vai ficar estufado, não vai curtir. Pra um almoço, uma opção salgada, eu sugiro coisas leves. Então, por exemplo, você pode comer arroz legal, arroz é energia, né? Arroz é carboidrato. Eu trouxe aqui a abóbora. A abóbora é um alimento que tem bastante carboidrato, tem uma quantidade legal de energia, então, e tem muita vitamina C e vitamina A. E tem uma digestão fácil, então não vai te pesar. Você pode comer um quilo de abóbora antes de ir pra um bloquinho, que você não vai ficar pesada, você vai conseguir curtir. O fato de ter vitamina A e vitamina C também entra na nossa questão da imunidade, né? E essa abobrinha pequena, essa japonesa, é melhor? Essa abóbora, na verdade, é muito parecida quando a gente pensa em composição, né? Do alimento, é bem parecida com a outra. Mas foi da época. Tá na época, aí eu consegui comprar, mas é bem parecido. Acho que a abóbora... Então não difere qualquer uma. Não, inclusive a abóbora é um alimento que todo mundo tem que ter no dia a dia. Porque tem baixa caloria e dá energia. E da semente, que é maravilhosa também, né? A semente, né? A abóbora. E dá pra pegar... A abóbora você pode fazer mil coisas, né? Você faz doce, faz salgado. Eu acho que é muita abóbora. Abóbora de todos os jeitos. Refogada, na salada, cozida, ensopada. Não, e a sementinha pega essa semente de abóbora com um pouco de sal, uma delícia. E é super nutritiva também. Pro almoço, uma coisa que eu nem falei pra você, que eu falei da questão do feijão, né? Do arroz e feijão, que fica cheio. Gente, esquece comer feijão antes de bloquinho de eventos. Pesa, né? Pesa, pode estufar, pode aumentar a produção de gases. Então não é um alimento que combina com animação, com agito. Eu ficaria mais... Eu focaria mais em frutas, legumes, verduras, coisas de fácil digestão, pra dar energia e também não pesar. E com o que pode substituir o feijão, hein? No caso de um almoço pré... Um almoço, é, um almoço normal. Eu não usaria nenhuma leguminosa. Eu acho que a gente tem que montar um prato com arroz. Esquece que existe feijão. Então você pode usar ou arroz ou batata. Sempre uma proteína, pra quem come proteína animal. Então um frango, um peixe, uma carne que não seja muito pesada. Ou até os próprios ovos, né? Omelete é bom, né? Omelete, super opção. E um vegetal, então, ou uma abóbora, ou uma abobrinha refogada. Nada de muita salada também. Porque se você come muita salada, ela tem uma digestão mais lentificada, né? Porque é folha. Pro nosso corpo digerir a folha, não é tão rápido assim. E aí você vai se entupir de folha. Inhame, hein? Inhame é bom. Inhame é ótimo. Eu adoro inhame, super muito. O inhame, ele entra no lugar do arroz. Então eu sempre falo, não é legal consumir arroz em inhame. Escolhe um. O inhame é melhor que o arroz. Se a gente pensar em tabela nutricional, em composição, é melhor. Adorei, maravilhosa. Redes sociais, você vai estar colocando todas essas dicas nas redes sociais? Bom, todo dia eu tô ali falando um monte de coisa. Nutri Carol Conká Soares. Essa aí, ó. Aí pra vocês seguirem. Bebidas alcoólicas, os cuidados, guias das medidas. E cuidado com as bebidas alcoólicas, né? Não vão exagerar muito. Se você exagere, beba água, cuidado, cuidado com quem come na rua também. E se vai exagerar, faz um suco verde todo dia, pra pelo menos, faz um detox, entendeu? Alguma coisinha. Já vai ter uma cuidado, né? Obrigada, viu? Obrigada a você, viu? Volta mais vezes, viu? Tá bom, obrigada. Bom carnaval pra você. Você também, vamos curtir. Fazer assim, vamos pro intervalo comercial, um minutinho só, não saia daí, porque a gente continua no ritmo total aqui no Tarde Talk. Tarde Talk.